Criminosos fortemente armados invadiram o canal de TV ao vivo e fizeram todo mundo de reféns. A violência está generalizada e o presidente do Equador decidiu decretar conflito armado interno e deu total liberdade às forças armadas para atirar para matar, caso seja necessário. Meu filho, é do gogó para baixo, não tenha pena de ninguém. A decisão do presidente aconteceu após o líder de uma facção criminosa conseguir fugir da prisão e causar um terror por todo o país. Ninguém sabe o que eles querem, se realmente é dominar o país ou apenas vender suas drogas em paz. O presidente já disse que não vai ceder às exigências dos terroristas e deu ordem às forças armadas para puxar o gatilho sem dó.